Muitos têm falado sobre política e corrupção, e eu tenho uma teoria. Tudo começa com um porco. O candidato precisa de um porco no espeto para angariar votos, num comício, mas não tem dinheiro. Então, o candidato pede à irmã que é padeira se arranja o pão, e se ela pede ajuda a um amigo seu, que é talhante, para arranjar o porco. O talhante fala com o primo, que tem um matadouro, e cujo irmão é sedor de porcos, e o cunhado tem uma loja que pode fornecer as bebidas. O mãe necessita um espaço, o cunhado do irmão do primo do amigo do candidato, fala com o sogro que aluga espaços para inventos, e que tem uma filha que faz serviços de catering, e cujo marido tem uma empresa de animação, e o irmão de aluguer de equipamentos de são. E quando lhe dizem que toda a freguesia vai ser convidada, e nem todos têm transporte, o irmão do marido, a filha do sogro do cunhado do irmão do primo do amigo do candidato, fala com um amigo que tem uma empresa de transportes, que avisa que o autocarro não passa na rua do local do comício, e fala então com o tio que tem uma empresa de obras públicas, e cujo filho arquiteto e o seu sócio é fornecedor de materiais, e pede a um de seus clientes, grande amigo do presidente, para ajudar com as obras, e pelos vistos, o presidente conhece o candidato, pois são do mesmo partido, e diz que o ajudará no que for preciso, se este votar no seu filho para presidente da jota do partido, ao que o candidato logo se comprometeu, pois, pelos vistos, os filhos de ambos são grandes amigos da infância, e tudo vai avante com a benção do padre. Legenda Adriana Zanotto